Hey pessoal, aqui é o Tails trazendo para vocês mais um episódio da incrível e aclamada série Persona 3 Fast No último episódio nós encontramos o Nagto numa situação bem amarradinha, digamos assim Também encontramos um jogo que o Monocombo nos apresentou como um motivo para o próximo assassinato E eu espero muito que ele seja desenvolvido agora Que aquela máquina de arcade seja explicada agora Mas enfim, estamos em um free time event A gente pode passar com quem nós quisermos Eu acho que dessa vez eu estou preparado para passar com a Peco Eu me preparei um pouquinho porque no episódio anterior a gente tomou um fora por eu não ter um presente Então, Peco, dessa vez Eu vou torcer muito para você aceitar o meu presente Porque dessa vez eu estou muito confiante, eu gastei muita grana nele Então, por favor Eu vou treinar Mas ficar apenas me observando seria chato Gostaria de tentar também Eu vou te ensinar como segurar corretamente uma espada de bambu Eu não sei se eu preciso aprender isso Eu passei o tempo hoje aprendendo como empunhar uma espada de bambu com a Peco Parece que a Peco e eu ficamos mais próximos E aí, se eu quero dar um presente, é claro que sim Peco Mais uma vez, me desculpe pela última vez que eu passei vergonha de não ter um presente para você Mas dessa vez eu vim preparado Com isso daqui Uma réplica de espada Meu Deus Wait E tem chave? What the fuck? Como assim, tem chave? Esse é um tipo de item que a Peco iria amar Uma espada para fins de decoração A bainha tem um arranhão Wait A bainha tem um arranhão e a folha de ouro perto do cabo está raspada Isso não parece muito válido Dude Cara Essas espadas da Grupa 1 Da Rob's Peak Do caso da Sayaka Nossa, vocês não viram? Eu sinto muito É um grande spoiler, mas é Cara, que Mas por que isso é um item chave? Eu gastei 50 monocuma moedas nisso Monocos e é, sei lá Ai, cara Me desculpa, Peco Que garota interesseira, mano Por que que as garotas desse jogo tem que ser assim? Ai, né, tá claro lá fora Eu tenho que ir atrás de outra menina Onde? Outro menino, mas Eu realmente quero estabelecer Uma Relação com alguém, então Cara, tá A espada é muito maneira, mas Precisava disso Eu realmente Tinha que gastar 50 moedas em um item inútil Que provavelmente só ia me dar Sei lá Algum ativement no fim do jogo Por ter todos os presentes Eu realmente não precisava disso, jogo Tá legal, calma Tô errado Eu acho que eu vou numa jogada mais segura Deixa eu ver quem tá lá na segunda ilha Como é que eu viajo pra outra ilha? Ok, calma É Aqui na primeira ilha tá A Chiaki Aqui na segunda tá A E-Book Eu acho que eu vou pela E-Book Oxi Meu Deus Eu não consigo Onde que tava a E-Book? Calma lá Eu não sei Eu realmente estou No décimo segundo episódio Eu ainda não sei controlar Nada desse jogo Tudo bem que eu troquei recentemente pro teclado Então eu realmente não sei nada dos comandos Mas ela tá dentro da lanchonete, não é? É, bem aqui Calma Ah Eu acho que era a lanchonete Era um ícone de lanchonete, não era? Era um porco É, lanchonete, ok E-Book, eu já estou indo Cara Eu ainda me detesto muito Por não ter um presente pra Pra dar pra peco peco Pera Eu não tenho também Eu não tenho também um presente pra dar pra e-book WTF, não O que eu deveria fazer É Eu não posso sair com você agora, e-book Mira só Eu seguro pra eu comprar um presente pra você Ok Agora sim eu tô pronto E-book Vamos sair Vai fazer um chazinho pra mim Que demais Ah Eu tive um tempo adorável tomando chá com a e-book Eu não esperava que a e-book fosse de tomar chá Ah Sim Eu vou dar um presente pra você, cara Finalmente Eu tenho alguma coisa É uma bebida Eu acho que todo mundo gostaria de receber essa bebida Eu não sei se é só e-book que gostaria disso Mas eu li na wiki E Eu acho que isso É pra e-book Então Eu acho que ela gosta, né Caralho Eu tô tão feliz Obrigada Rajme Ai meu Deus Beleza Vamos iniciar o clube Ah, é verdade Ela Clube Você ainda não esqueceu disso Ahm O treinamento de hoje será Barabum, barabum, barabim, barabum Corre Corre Não era um clube de música Ah O que isso tem a ver com música? É Tem muito a ver com música Se quiser aprender corretamente a teoria musical Treinar no ritmo musical é obrigatório A música tem sua própria linguagem Só pra você saber É sempre bom ouvir músicas que aderrem aos princípios da teoria musical Não que eu saiba E também é fácil de fazer as pessoas sentirem a batida Mas A e-book não liga pra nada disso Ah Aê Vamos logo Isso não faz sentido Não apenas recebi ordens da e-book Mas também tive que correr 5 voltas ao redor da ilha por algum motivo Caraca, 5 voltas, velho Caraca, isso foi bem divertido Diga isso pra você É Só que não Como é que Você é tão Energética O que é que você tá dizendo? Impossível fazer um show ao vivo se você for derrubado por uma besteirinha como essa Ah Bom Isso é verdade Então você treina assim o tempo todo Eu não faço pra treinar Correr é um hobby da e-book Além de cantar, dançar e Bom Ser linda, sabe? Pensei que eu estivesse treinando pra aprender corretamente a teoria musical É Eu também gosto de jogar Pega, pega E esconde, esconde Sozinha É muito divertido Pera, que Esconde, esconde Sozinha Hã? Então Você já achou um trevo de 8 folhas perto de algum rio? É tão difícil que nem eu consegui encontrar ainda Cara, o que é um e-book? Eu não tô rindo Talvez Porque não existam trevos de folhas E também Tem uma brincadeira de gasteira chamada Será que eu chego lá? É muito sinistra A e-book esquece das coisas bem rapidão Então ela tenta fazer anotações de coisas importantes Mas em dias que curto essa brincadeira Eu saio sem pensar em nada E quando eu faço isso Surpresa Não importa quanto tempo eu saia Eu não consigo mais voltar pra casa O que é um e-book? Por quê? Eu penso em fazer coisas divertidas toda hora E após tomar um punhado de atalhos e desvios Geralmente acaba num lugar que eu nunca estive antes Como assim? Teve uma vez que eu acabei pegando um barquinho E remi até quase na divisa de outro país Ah, mas Às vezes eu gosto de passar os dias relaxando também Cara, essa garotela é demais Outro dia Eu acordei numa manhã Com uma vontade insana de olhar para as estrelas Então Eu esperei o dia inteirinho Até as estrelas aparecerem Oh meu É impossível Não dá pra continuar ouvindo tudo que ela tá dizendo Por que, Hadim E também E também Eu acho que assim que a Ibuki começa a falar Parece que ela nunca mais vai parar Esse é o charme dela, velho Você deveria gostar Ai, cara, o Hashmi não tem jeito Pode ser bombardeado constantemente Com assuntos estranhos Fiquei bem exausto na hora de retornei para o meu chalé Que saco, Hashmi Você é bem chato com a Ibuki, viu? Você é bem chato Eu não quero ser você Switch Ele não falou nada do jogo Em qualquer outra noite Eu provavelmente iria dormir Mas eu não consigo parar de pensar nesse jogo Sim, cara Embora eu tenha passado por free time events Eu era tão com a cabeça naquilo É como se eu acreditasse no que o Nagito disse Só não é uma boa ideia ignorar Twilight Syndrome Caso de assassinato, hã? Eu deveria tentar Só um pouquinho Só pra ver como é Ai, não Isso não vai acabar bem, cara Mas Eu acho que nós temos que ir, né? Todo mundo disse pra não jogar Mas aí vou eu Quebrando as regras Oi, Shiaq! O que você tá fazendo aqui de noite? Eu definitivamente não tô fazendo nada, suspeito Pode acreditar em mim Ah, onde você vai a essa hora? O monocloma já fez o anúncio dele Bem, sabe E você? O que você tá fazendo? Ótimo jeito de desviar da pergunta Rasme Eu estava prestes a voltar para o meu chalé Enfim E sobre você? O que você quer dizer, Clown? Sabe Ah Bem Ah Não é nada Eu senti um pouco de fome, então Eu tava pensando em pegar um lanche do restaurante ou do supermercado Meu Deus Isso não vai colar, cara Eu entendo Então eu vou indo agora Vejo mais tarde Ai, meu Deus O que foi? Eu não fiz nada, eu juro Boa noite Eu vejo você amanhã Ah Shit Eu sinto que Ela sabe onde eu estou indo Ela sabe, cara Ela com certeza Meu Deus O que que era aquilo? Ah, mano Até vocês Para de ficar me olhando Ah Casuíche Por favor Parem Tá todo mundo me encarando aqui Eu só quero jogar um videogame antigo Legal Será que vai ter alguém aqui? Não Ok Barra tá limpa Então Aqui eu estou Se o jogo for perigoso Eu vou parar de jogar Isso nunca acontece, cara Isso nunca funciona Então eu deveria Apenas seguir em frente Tá legal Rajme Regra número 1 Você nunca vai conseguir fazer o que você planeja E dar grampo Mas Ai vamos nós Acho que por agora eu Deveria tentar jogar um pouco Eu cautelosamente fiquei na frente do arcade E na tela Se acendeu automaticamente Quando eu li parar ela Coloquei minha mão no joystick Ah Atenção Esse jogo é uma obra de não ficção Com as que as semelhanças com pessoas reais Vivas ou mortas É puramente intencional What the fuck Esse jogo tem Uma estreia de 4 atmosfera Eu me pergunto se a pessoa que está controlando uma lacuna é muito velha Eu não gosto dessa música, cara Ah, bom Eu deveria tentar iniciá-lo Pra começar É só apertar enter, certo? Ah, eu não quero isso, cara Corta, corta, diretor Ai, meu Deus Eu não me sinto muito confortável De madrugada Ouvindo essa música Jogando um jogo de terror Meu Deus Segundo dia, pera What the fuck Ah, já é tarde Eu vou me atrasar para o nosso encontro Todo mundo está esperando Eu tenho que me apressar e ir logo Se eu chegar tarde, todo mundo vai me odiar Hum Elas estão esperando na sala de aula 1A Ok Isso não é legal Eu detesto o jogo Dá sim, cara Dá muito medo Principalmente os japoneses Geralmente são os japoneses que são assim, né? Enfim Sala 1A Ai, meu Deus Uh, mais garotas Cara, você finalmente chegou, não é? Você está tão atrasada O que você estava fazendo? Isso não era a sua conta Eu sinto muito Você está com raiva Me desculpa Por favor Não, não fica com raiva Não estamos com raiva Apenas Se apressa e venha logo até aqui Ok Eu deveria ir falar com a garota B agora Garota B Lembra de ter um nome? Ou che... Quantas garotas aqui? E aí, mulheres Bem, estamos aqui Porque você tinha algo importante a dizer, certo? Sobre o que é Obviamente é sobre o incidente de ontem Ei, você viu o jornal, certo? Sim Ahm... Qual jornal? Aff, você é tão lerda O jornal de hoje é tarde, garota Esse aqui Leia Apenas leia Meu Deus, é muita voz de garota, cara Eu não vou conseguir Oito de julho Cometer o ato Holy shit Cara É só um jogo, mas tudo bem Eu espero Eu estava um pouco surpresa Eu não esperava ver isso no jornal Diz que alguém pode ter entrado na escola Então eles podem estar pensando em que um pervertido fez isso A única pista que eles têm Quer dizer A roupa de banho dela também foi roubada Ahm... Isso não faz muito sentido Ela podia estar usando Eu não sei Talvez não, mas Que canalha doente pervertido Entrar numa escola pra roubar uma iowa Matar uma garota E escapar pela janela Que? Estamos em perigo também Mas É realmente isso Nós Fomos as primeiras a descobrir o corpo Mas tivemos ele em segredo também Teria sido assim Não importa se quem encontrou o corpo primeiro Não se preocupe com isso De qualquer maneira Não é como se tivéssemos algo a esconder Isso mesmo Tudo o que fizemos foi encontrar o corpo e não relatar isso Isso não é realmente um crime Mas ainda assim Eu sei que você é masoquista Mas não tem como você querer se envolver nisso What the hell Eu sou finalmente uma estudante nessa academia Não vou deixar que me expulsem por algo assim Certo? Não é mesmo, garota D Sim, eu concordo, mas Garota D O que foi? Bem, realmente tem algo pra discutir com vocês Garota D Pergunta o que está acontecendo Sobre o que ela quer dizer? É o que vamos descobrir Fala aí, garota D Pra ser sincera Eu acabei tirando fotos dela ontem Você está falando sobre o corpo dela? Eu pensei que poderíamos ser interrogados pela polícia Então pensei que deveríamos levá-las Apenas no caso Onde estão essas fotos agora? Estão bem aqui Ah, eu não quero olhar pra elas Nós vamos definitivamente ser amaldiçoadas Amaldiçoadas? Sua estúpida Maldições não são reais Você precisa seriamente jogar fora essas fotos Dê elas para mim Ah, ei Uou Isso é mal Se... Você é rasgada? Maldição Eu já disse Que maldições não existem É melhor rasgar essas fotos em pedaços E jogar elas no incinerador Garota D Se você tiver alguma cópia digital Você precisa apagar elas também Ah, ok Ei, garota E O que houve? Por que você parece tão desesperada? Não importa Vamos esquecer todo o incidente Não tivemos nada a ver com isso E não fomos as primeiras a descobrir o corpo Ok Então acabou Sério Apenas vamos para casa já Vamos lá Está ficando tarde Ah Sou só eu que... Ué, oi, dia 4? Só eu que achei a garota aí Muito suspeita Cara Já está tarde A parte mais difícil de ser do clube do tiro É com arco e flecha É ficar trocando de roupa Então eles provavelmente já voltaram Então Acho que eu tenho que voltar sozinha Se bem me lembro O incidente ocorreu mais ou menos sobre essa hora Ah, caramba Por que eu só pensando em algo tão estúpido de novo? É isso mesmo Eu só tenho que me apressar E esquecer esse incidente Eu não vou deixar Você esquecer What the fuck? Ahn? Eu não vou deixar Você esquecer Quem está aí? Onde está você? Eu não vou deixar você esquecer Eu não vou deixar você esquecer Eu não vou deixar você esquecer Me, 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 perdoe Me, me, perdoe Me, me, perdoe Aconteceu alguma coisa Isso é ruim Isso é muito ruim Gêmero de garota de anime Sua cabeça está doendo mais uma vez Provavelmente é A maldição É a maldição É tudo culpa da maldição Porque eu sou da maldição Garota E O que aconteceu Com a garota E Olha Dá uma olhada lá Na sala de aula 1B Oh, shit Você pode apontar pra mim Onde que é Eu não conheço sua escola Acabei de ir pra cá Sou uma aluna transferida Igual É Oh, aqui, aqui 1B Clatter, clutter, clutter Ela está morta Ela está morta Meu Deus What the fuck? Game over? Down five Pera Muita coisa aconteceu aqui agora Hã? Esse foi o jogo Calma, não Tem algo muito errado nisso Eu não pude fazer nada E tomei game over? Espera Deu game over por algum motivo Eu não entendi Até a estrutura do jogo Não faz nenhum sentido Tudo começou no segundo dia E de repente Saltou para o quarto dia depois Por que o primeiro E o terceiro dia Foram ignorados? E essa mensagem Cinco baixos Na tela De fim de jogo Cinco baixos Que raiz é cinco baixos? Que diabos é isso? Eu não entendi Como que Como que isso seria o motivo? É assim que É jogar um jogo De baixa qualidade? Nossa Eu nunca jogo Persona 4 Por enquanto É uma perda de tempo Estar aqui Então eu devo voltar Para o meu chalé E pensar sobre isso Eu voltei para o meu chalé Me sentindo confuso E desorientado Enquanto eu tentava Pensar o porquê Me senti tão estranho Eu adormeci Sem perceber Cara Ok Eu vou deixar o diálogo Do Monokuma rolar Porque É Eu acho que não vale a pena Ficar traduzindo ele agora Porque Muita coisa aconteceu aqui agora Eu vou deixar para vocês lerem Eu vou deixar um tempinho Para vocês lerem O que ele está falando Mas Down 5 Ou 5 baixos Seja lá como vocês queiram dizer Tem algum sentido nisso Seriam Tem outro sentido Para Down 5 Também Que seria Restam 5 Será que tem alguma coisa A ver com isso Restam 5 O que Espera Tem Todo Dungropa Tem 5 capítulos Ou 6 Hã Eu agora não me lembro mais Acho que são 6 capítulos E a gente já passou Do primeiro Estamos no segundo Então Down 5 Eu estou ficando maluco Não faz sentido Quer dizer Talvez faça Mas Não deve ser isso Provavelmente não é Hã Enfim Eu estou pensando demais Eu não entendi também Por que A gente começou No quarto No No segundo No quarto dia Mas É Eu estou realmente Tentando pensar Não vou se faz sentido Mas Eu acho que nada faz sentido E muito obrigado Monocuma Por dizer muita coisa E me dá tempo De poder falar com ele Mas Eu acho que eu finalmente Terminei de teorizar O que eu acho Desse jogo Eu não entendi nada Eu vou deixar o jogo Simplesmente Me explicar tudo sobre ele Enquanto Nós vamos Jogando O resto da grampa Mas É É intrigante Esse jogo Enfim Como vocês podem ver Sempre existem Importantes questões Aguardando por vocês Brought to you By Monocuma Yeah Acabou Perfect timing Me Ahem Hope's Peak Academy School Trip Executive Committee Has an announcement To make Good morning everyone Looks like today Is gonna be another Perfect tropical day Now then Let's show Some enthusiasm And make sure To give it our all Pode deixar Monocuma Bom dia Aham No final Esse jogo ainda É um mistério Eu não esqueci Por que seria um motivo Eu deveria tentar Discutir isso Com os outros Ah Será que é uma boa ideia? Digo A gente combinou Pra não jogarmos ele E Eu não sei Se eu deveria De fato Ah Rajmi Não é uma boa ideia Discutir isso com os outros Vai mostrar que você Quebrou a regra E ninguém mais vai Confiar em você E vão achar que você é o traidor Oi ebook Ai meu Deus Mikann Não olha pra mim Eu Eu não joguei nada Eu juro que eu não joguei o jogo Mikann Também Quer dizer Ebook Não olha pra mim também Você pode jogar pra piscina Ou pra Mikann É muito mais bonito do que eu Eu sou bonito Não Não agora Meu Deus Se todo mundo ficar me encarando assim Eu vou ficar muito frustrado Eu juro pra vocês Eu sou inocente Eu não sou o traidor Jack Tudo bem Bom dia Dá licença Eu definitivamente não joguei nada Mas Rajmi Eu consigo sentir o cheiro de videogame E você Eu não joguei porcaria nenhuma Você não sente cheiro de nada Ah A cana talvez Mas Por que você tá me dando bom dia Sônia Você nunca me dá bom dia Eu já tô suspeitando É isso Faz começar Depois de cumprimentar a todos Coloquei um pouco de comida no meu prato Meu Deus Não haja suspeito Põe a quantidade que você sempre põe Rajmi Eu me sentei em uma mesa perto da janela Que isso Rajmi Você vai começar isso A cana e você também não fala comigo Você acabou de comer demais A cani Você não tem moral pra dizer isso Afinal Você só come essas rapaduras Ah cara Dá uma surra nela Por favor Não são rapadurais São gomas O que é uma rapadura? Eu me esqueci agora Ahm Essas gomas tem quatro sabores diferentes de frutas Então eu estou certa de que elas estão cheias de nutrientes Onde é esteris? Eu não sei Você deve comer frutas de verdade Sabe? Hum Esse parece ser um mau momento pra falar sobre o jogo É Tá todo mundo me olhando Quer dizer Nós concordamos que nem deveríamos jogar nele Deixe-me dizer Mahiro não está aqui Ou talvez ela esteja agachada Ahm Como assim? Depois que o Ana disse isso eu olhei em volta no restaurante E com certeza não havia assinado a Mahiro Ela sempre está aqui todas as manhãs É estranho ela não vir Ahm Eu me pergunto se ela não está se sentindo bem Se ela simplesmente não se sentir bem Tudo bem Mas Há uma pequena chance de que ela tenha sido Uma pequena chance de que ela tenha sido o que? Ah Eu vi a Mahiro Ela estava lá do lado de fora do hotel Não Ah Ainda bem Caramba Não diga coisas tão assustadoras Como castigo Que tal você correr em um círculo 3 Vezes dizendo Woof E pular de um penhasco Hehe Não quer morrer assim Morre você Mas o que a Mahiro está fazendo lá do lado de fora do hotel? E por que ser de falta dela? Ela disse que iria ficar sozinha Eu até pedi pra ela vir comer conosco Mas Ela recusou Queria Ficar sozinha Talvez ela esteja planejando jogar aquele jogo O que você está dizendo, bafo de porco? Meu Deus Não Como o Mahiro jogar videogames? Ela não é aquela garota gamer chata ali Não Insulte a Akane Insulte a Mahiro Insulte a Mikannn Insulte a Ebuki Mas nunca Nunca Insulte a minha Chiaki Entendeu, Ryoko? Ela é preciosa demais Pra suas palavras afetarem ela Chiaki não deu ouvidos Ah Você está se referindo a mim? Ih, eu tenho bafo de porco Não Mas eu vou defender a Chiaki nesse caso Parece que Será impossível começar a falar sobre o jogo Enquanto eu estava perdido em pensamentos Alguém sentou-se em silêncio A minha frente na mesa Yo Hajime Você tem um segundo? Ah Claro Soda Por que você quer falar comigo? Por que você tem o logo da T-Series no seu bolso? Ah O que foi? O casuista inclinou-se para a frente Olhou rapidamente ao redor da sala E sussurrou para mim Hoje Às quatro e meia Venha ao supermercado Há Não Eu não vou Mas nem ferrando Mas não conte ninguém sobre isso Soda Você só pode estar brigando Você acha Que eu não joguei na Europa 1? Eu vou te contar os detalhes depois Afinal Todo mundo está aqui vendo agora E isso é ruim Eu não vou O jogo vai me obrigar ainda vai Mas eu não quero ir O que ele quer dizer com Isso é ruim Essa ideia é horrível Ei O que vocês criaturas humildes estão discutindo aí? Criaturas humildes Hã? Nada Gana Nadinha Não tem nada a ver com você Então apenas relaxe E vai embora Mas não me maldi seu Por favor Você achou que eu estava preocupado Com vocês demônios Não me faça rir Rir eu digo Você levou a arrogância A uma forma de arte O Gana fez isso Que tipo de governante supremo Sente preocupação Pelas formigas Que estão destinadas A serem esmagadas Meu nome É Gandan Tanaka Eu sou governante proibido Que faz até o deus das trevas Fugir em terror Eu tenho um raio no meu olho também Igual aquele artista que faleceu Tudo que eu desejo É silêncio Eu mordi minha língua Silêncio E indiferença Ok Ai meu deus Eu nunca achei que ele gostasse De ser Solitário Enfim Rajmi É isso que está acontecendo Então Eu te vejo mais tarde Só pra você saber Certifique-se De conservar Sua energia Meu deus Ele vai me matar Ele quer que eu corra antes Não é Cara Não vai Não cai nessa Rajmi Por favor Me dê a opção De não ir Vejo você mais tarde Eu não quero ir Eu não vou O que foi isso Ele quer Ai O Kazuhishi vai nos matar Cara Em vez de falar sobre o jogo Eu recebi um estranho convite Do Kazuhishi E o café da manhã Naquele dia Chegou ao fim Tô ferrado Hum O Kazuhishi me disse Para o supermercado Às 4h30 Aliás Às 2h30 Mas o que ele quis dizer Quando me falou Para conservar minha energia Bem Eu acho que eu não deveria ir Muito longe agora Ok Vocês sabem o que eu vou fazer agora Exatamente Eu vou Gastar Toda a minha energia Tá legal Rajmi Você já conhece ela Há um bom tempo Não é nada demais Você só vai tocar A companhia do quarto dela E Com sorte Ela sai E nem sequer precisa Te chamar para entrar Você nem vai ter que entrar No quarto de outra garota Nesse jogo Ai meu deus Por favor Saia do quarto Eu não quero ter que Ai meu deus Nós entramos no quarto da chave Meu deus Garota Ah Que quarto bem jeitosinho Não cara Tem 3 4 consoles No chão E um pôster Que legal Com certeza eu vou comprar isso Ah Ah é um É um jogo isso Do Do grampo Tenho certeza que eu não vou aprender a jogar isso Mas É um jogo afinal de contas Bom Posso levar ela Posso levar ela na biblioteca Talvez Não é uma má ideia Né Você quer ler também Vamos para a biblioteca Juntos Passei um tempo Lendo com a Shaq Lendo Uma coisa que talvez A faça feliz Semente de girassol Estava na wiki Que dava ponto Então Por que não Ah Isso parece ser algo Que eu realmente aprecio Sim Estou muito feliz Obrigada Hey Hey Onde você quer ir hoje Ué É a primeira vez que eu vi a Shaq Para ser tão interessada Nós acabamos de voltar Na biblioteca Garota E ela nem está dormindo Como se ela estivesse ansiosa Por isso Vamos ver Por que não checamos a dispensa Do prédio antigo Podemos encontrar algo interessante Como Sokoban É um jogo divertido De se jogar É um velho jogo De quebra-cabeças Onde você tem que empurrar Caixas e um armazém Para seus pontos atribuídos Ah Sei Ah Na verdade Eu só quero te levar Para o armazém escuro Quer dizer Então Vamos tentar convistar Monomi Para não deixar entrar Na dispensa Monomi Nesse exato momento Não Vocês precisam Estudar Pessoal Não há nada Que possamos empurrar E puxar Não me diga Que você estava falando sério Sobre jogar Sokoban Na dispensa Nem Não que eu saiba Que jogo é esse Bem Meio que desconfiava disso Por ela parecer tão animada Ei Hajime Você é bom Em jogos de quebra-cabeça Não Eu não sou tão bom Em usar o meu cérebro Não é o tipo de coisa Que você diz Para alguém Que você quer Impressionar Hajime Sério Será que você Simplesmente não gosta Deles Por não ter jogado Muito Você sabe como Teorizar Adequadamente as coisas E você pode Tentar resolver Com calma Quando o mistério É importante Eu acho que você Seria bom Em jogos de quebra-cabeça Uma questão de tempo Até pegar o jeito deles Hã Você falando assim De mim Isso meio que me deixa Sem jeito Sabe como é Por exemplo Os cubos e os quebra-cabeças Rubik Também são jogos de quebra-cabeça Ah sim Eu me lembro de montar Vários quebra-cabeças Quando eu era pequeno Sim 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 Então você já sabe O truque certo? O truque para montar Quebra-cabeças É montar pelo meio Você quer dizer Começar pelo meio Bem É incrível Se você gosta De fazer dessa maneira Seria uma nova maneira De apreciá-los Ué Pera Ah não Eu tava confundido Com o Rubik's Cube Nossa difícil pronunciar Isso pela primeira Eu tava confundido Com o cubo mágico O Rubik's Cube Então Seria começar Pela extremidade Se fosse um Quebra-cabeça De peças Para se montar No chão Sabe O Rubik's Cube É montar pelo meio Você parte do meio Da cor do meio Então depois As extremidades Numa cruz E tudo mais Enfim Pelas extremidades Seria as bordas De um quebra-cabeça De peças Sabe Aqueles quebra-cabeças Normais Todo mundo pensa Quando ouve Quebra-cabeça É isso mesmo Primeiro você separa As peças Com as bordas E Depois você separa As sobras Por cor Isso torna tudo Mais fácil Entendi Bem Agora eu quero montar um Acho que eu não tentei fazer Por um longo tempo Isso me lembrou uma coisa Meu pai sempre programou Jogos de quebra-cabeças Seu pai é um programador? Sim Dizem que Ele era muito viril Quando sentava no computador Mas Ouvi dizer que ele não conseguiu Resolver um quebra-cabeças Que ele e Maison Fez e realmente isso Deixou ele deprimido Mas Como ele não suportava perder Ele se deu o trabalho De criar um programa Separado Então ele fez um programa Para resolver esse problema Do seu jogo Via brute force Brute for O que? Brute force Rajme Você não sabe O que é isso Né seu poser É uma maneira De encontrar A resposta Força Não se preocupe É normal Que você não saiba Afinal É em inglês E estamos falando Em português Eu realmente não entendo Mas parece que a Shaq Também entende Sobre programação Mas o mais importante Porque tudo que ela disse Sobre seu pai Soa como um boato Hã? Significa que ela Não o viu pessoalmente? É Talvez, né? Ah Acho que devemos voltar Sim Você tem razão Não tivemos sucesso Em nada aqui, né? Não encontramos nada Oh Wait, what? Shaq? Garota Por favor, levanta Você tá bem? Meu Deus Shaq O que foi isso? Ela caiu Feito bosta Que vergonha Eu nunca tropeci Em algo Na minha vida Isso foi tropeçar Shaq Você tá Falando Após ela dizer isso Ela se afastou Do meu peito Eu ouvi O meu coração Ater muito É lógico Afinal É o meu coração É Raimi Biologia Cara Ela caiu Feito bosta Uau Eu não esperava Dizer isso Mas Você é bem firme Raimi Como assim? Eu sou bem firme? Ao contrário de mim Seus braços E peitos São realmente Bem firmes Com certeza Você é um garoto Isso soa muito estranho Dependendo do contexto Bom Isso é óbvio Mas Estou feliz Por você ter me pego Isso significa Que eu ficarei Bem em caso De emergência Mesmo que eu Fique com sono De repente Eu vou ficar bem Você pode Me carregar Não durma assim Tentei desesperadamente Evitar que a Shaki Caiu no sono E ela veio de volta Para o quarto dela Cara A Shaki é uma garota Especial Em muitos sentidos Enfim Parece que está quase Na hora de encontrar O Kazuhishi E nem o dispara No supermercado O que ele está pensando? Remotendo o segredo Dos outros Meu Deus Raimi Ele vai te matar Eu não quero Não quero pensar Sobre isso Mas se ele estiver Planejando me É Ele está Raimi Eu tenho 99.8% De certeza disso Não Não tem como Alguém tão despreocupado Com ele fazer isso Bom Eu acho que é isso Que o jogo quer Que você pense Mas de novo Está muito óbvio Então talvez não seja o caso Ah Kazuhishi Kazuhishi Cadê você? Já passou Da hora da marcada E ainda nenhum sinal Do Kazuhishi Ai meu Deus Ai meu Deus Raimi Corre daí De repente A ansiedade Que eu estava sentindo Começou a iniciar Com um balão Até Ai meu Deus E aí cara Bom Uou Ué A gente se assustou Um pouco Que diabos Não fique chateado Só porque eu estou Um pouco atrasado Um pouco Ah Eu entendi Eu esqueci completamente Que ele é esse tipo de cara Um cara que não se importa Em chegar atrasado Apesar de ter me dito Para aparecer aqui na hora Ele é esse tipo de cara Bem Isso faz sentido Então o que você quer Por que me chamou aqui Bem Você sabe Você pode me fazer um pequeno favor Um Pequeno favor É Se mata ali E diz que fui eu Ah Eu acabei ouvindo algo Aparentemente é uma ideia Da senhorita Sonia Para uma mudança de ritmo Oi O que? Parece que as garotas Estão Secretamente Planejando Irem Se divertir Na praia Ai meu Deus Não Não parece um secreto Agora Espera Não me diga que você Como esperaram Da senhorita Sonia Tomar banho no mar É uma boa ideia E eu admiro muito É chocante Meu coração treme Tanto quanto eu estou perto dela Parece que vai explodir Por que todo jogo que eu gravo Tem que ter uma cena De fanservice Na praia Ou Na casa de banho Então Vamos espiar Juntos Por que eu? Bem É estranho fingir uma coincidência Sozinho Não é? Então Que tal o cenário Que você e eu Vamos à praia E Então nos deparamos Com as garotas Por coincidência Ei Melhor você não dizer não Eu não posso pedir Pra nenhum dos outros caras Me ajudar com isso O Nekomaru vai ficar De boca fechada Nem pra salvar a sua vida E o Ganda bem É o Ganda O Furiko e o Nagtun Estão fora de questão Entendo você Mas Eu não gosto De ir à praia Ei Eu perdi meu tempo Preparando seu traje Sabe? Embora eu pudesse Ter comprado ele aqui Bem no mercado Tem um bem ali na esquerda Mas Agora você vai Espeçar toda a minha gentileza Você está realmente Irritado Comigo agora Se você disser não Eu vou te incomodar Até morrer Por favor Ele não deve estar brincando Sobre isso Não é o casuíche afinal Você não tem escolha Então Tudo bem Nem queria ver As garotas de biquíni Mesmo Yahoo Esse é o meu Rasme É assim que o irmão De alma deve agir Então O que devemos fazer Caso isso Bem Com base no que eu ouvi Parece que elas estão Indo para a praia Chandler Na segunda ilha É por isso que Temos que ir primeiro A esse restaurante Nosso plano É estar na praia Antes que elas cheguem lá E nós vamos agir Como se fosse Apenas uma coincidência Entendi Então É preciso ir Ao restaurante Engenheiros prontos Yahoo Estão ficando Toda animada Agora Meu Deus Casuíche Por que Cara Pelo menos alguém Está se divertindo Aqui Me fala Bom Então Eu acho Que é isso Temos que ir Para o restaurante Da segunda ilha Sem problemas Vamos lá Ai meu Deus O cara sempre Tem que ter Sua cena Né Não WTF Eu sei Eu sei Casuíche Foi me excluir Que eu juro Pra você É pra ir Pro restaurante Da segunda ilha Mesmo Né Aquele lá Do Aquele lá Cês sabem O do porco Isso Eu só não lembro Como que é o caminho Eu não sei andar Nessa ilha Ainda Calma lá Pra cá Segunda ilha Ok Estamos indo No caminho Certo Na vilha E aí Casuíche Como você está Eu só estaria Para o restaurante Eu soube Que umas garotas Iam ficar De biquíni Na praia Só Uma observação Aí Algum passarinho Me contou Sabe Ele está literalmente Me seguindo Ok É aqui que eu tenho que ir Acho que sim Né Caralizarem Desse lugar Tão legal Bom Aqui estamos nós Tudo bem Estamos aqui Agora Só temos que esperar Até que as damas Cheguem Meu Deus Ele fala de um jeito Tão Como se ele não fosse Pervertido Como se ele fosse Super formal Sabe Eu tenho certeza Sobre esse plano Quer dizer Não um pouco exagerado Demais Só um pouco Razme Talvez só um pouco Mais Eu acho que o jogo Vai acabar nos dando Essa cena Então vai dar certo Né E quando elas virão Por acaso você ouviu Com seus ouvidos Super Apurados Elas mencionaram algo Sobreviver depois Do sol abaixar Talvez por volta Das seis Aliás quatro São cinco horas Aliás três horas Agora Agora temos que esperar Mais uma hora Sempre faça O seu movimento Antes Isso é apenas O básico Sabe Ei Não sei se você Deveria estar falando isso Como um especialista Agora Tudo bem Tudo bem Apenas se se fixe De vigiar A janela Seria ruim Se você não visse Senhorita Sônia Caminho da praia Sabe É nosso trabalho Evitar que isso aconteça Para chegar na praia Elas tem que passar Na frente do restaurante Então É melhor você Manter os olhos abertos Isso não é Uma brincadeira Se isso não é uma brincadeira Então o que É apenas um jeito De aproveitar Nossa juventude Eu acho que deveria Ter recusado Não Isso vai me dar Uma imagem maneira Para Tomineo Sentado na mesa Pela janela Põe minha cabeça Com as mãos Distraídamente Esperando Esperando As garotas Elas estão vindo Elas chegaram Ainda nem se passou Dez minutos Soda Esperando As meninas Para o Fã Service do Vídeo Vinte minutos Passaram Depois Trinta Com o passar do tempo As únicas coisas Que cresceram Foram o volume Dos meus suspiros E o peso Do meu arrependimento Diga que tipo De roupa de banho Você acha que a senhora Da Sony vai vestir Como na estrangeira Talvez Um biquíni Você não se sente Como se houvesse Uma pura Inocente Fantasia Escondida Entre a parte de cima E a debaixo De um biquíni Mesmo se eu Quisesse concordar Com você Eu não sei Como responder isso Pera Que? E foi aí O que aconteceu No canto Do meu olho Um certo alguém Passou pela frente Do restaurante Ai meu Deus Isso não é Eu me pergunto O que aconteceu Acho que deveríamos ver Saímos do restaurante Com pressa E corremos para onde A pessoa estava de pé Meu Deus É agora Não é Cara Ai meu Deus Prepare para Pausar o vídeo Ou para eu Fazer a também Foi rico O que você faz Aqui Cara Entrou logo No restaurante Então você É você Foi rico O que você está Fazendo aqui Cara Não é Sua conta Cacete Eu me sinto O Eric Cartman Com Aquele problema Que ele Falsificou Naquele episódio Na verdade Por que você parece tão confuso Que você está Chamando de afobado Não vá fazendo Falsas acusações Seu bastardo Meu Deus Cara Minha garganta Realmente não aguenta Foi rico Não me diga que Ah cara É isso Você ouviu Meu plano Não foi Plano Não adianta fingir De idiota Eu sei Que você ouviu Você ouviu Meu plano E não seguiu Até aqui Não é Ei O que você está Fazendo nesse lugar Ebook Wtf Isso é uma combinação Bem estranha Me can Olá É outro dia Maravilhoso Bem Você não vai fugir Agora que eu peguei você O que? Ah Eu fiquei tão nervosa Que acabei deixando Escapar uma frase estranha Wtf Por favor Não me odeie Eu vou deixar você Me castigar O quanto quiser Você não pode disfarçar O que você acabou de fazer Com uma frase erótica Como essa Me can Mas eu aceito Vocês duas Isso é Uma coincidência Não esperava encontrar vocês Por aqui Ele realmente é péssimo Minha atuação é pior ainda Cara Na verdade A rádio minha Está onde precisa ir Na praia juntos Oh my Hã Poderia ser por isso Que vocês senhoritas Estão aqui também Mas que coincidência Até parece o destino Ao obviamente Bem De qualquer forma De qualquer forma Que tal Que tal Ai meu Deus Esse cara Ele é péssimo Ele falou De repente É Ele cagou pra tudo Mandou a gente ignorar Então essa Então essa é só Segura motivação Você provavelmente está aqui Por causa da Sônia Não é Eu realmente não desejo Fazer algo tão rude Mas A Sônia Foi quem planejou Ir para a praia Então Precisamos Perguntar a ela Então está tudo bem É muito devastador Pensar que a senhorita Sônia Recusaria Então eu não vou Pensar nisso Estou sendo otimista Ou pessimista Eu realmente Não entendi É Ei ei Tudo bem Se entrarmos agora A ebook Veio antes Para comer uma boa Refeição É por isso que Eu cheguei cedo Ebook Com fome Tá certo Vamos entrar lá Então Eu não consigo tirar O fio rico da mente Ah bem Eu vim até aqui Então eu não posso Voltar agora É Nós temos que conseguir Essa imagem Para thumbnail Custa o que custa A rajme Então vamos entrar Na lanchonete Do desespero Yeah Voltei para a lanchonete E me sentei na mesa Perto da janela Mais uma vez Com a ebook Dessa vez eu espero Ufa Sem pensar Não pude deixar Escapar um grande Suspiro Ah O que vocês vão fazer Sobre seus trajes de banho Vocês não podem se trocar Naquela casa de praia Sabem Sim É por isso que nós Já estamos usando What O que há de baixo Descendo para mim Não é uma calcinha É uma roupa de banho Ah Caramba Eu queria ver vocês Bem Isso é óbvio Eu também vim vestir Numa roupa de banho Sério Ah E se algo cair Se isso vir ao ar Ou ficar ao vivo Você vai ser censurado Não se preocupe Mesmo no pior caso Não vai se transformar Em drama de ação ao vivo Esse não é o problema Caso É Então o que é Você está dizendo Que não vai combinar comigo Ué Combinar Eu não quero Ele veio usando isso Também Eu não acredito Cara Eu acredito Que brigar Seja ruim Então Vamos parar As coisas estão esquentando Quando todo mundo vai chegar Espero que não demore muito E quando ela disse isso A Ebook espiou pela janela Oh Oh shit É agora Por favor Não seja outro cara Olha lá fora Lá fora O que tem lá fora Hã? O que que ela está Com a boca Ela não parece um pouco estranha Se eu tivesse que descrever Como um título de canto Seria Sprintos de letras Hã? Parece que ela está Rorando da praia Hã? Algo aconteceu? Provavelmente Ela não sabe nadar Então Ricozão Mas ela Ela não veio correndo Da praia Desculpe Eu realmente Não sei tantos detalhes Sobre isso Bem Isso significa Que as mulheres São cheias de surpresas E a Ebook Cheia de fome A Mahira É do tipo Que viria Mas Ela surpreendentemente Recusou também Bem Bem Você sabe A Mahira é mais do tipo Que é uma mãe Que fica lá de longe Só acudando as crianças Na praia E pedindo que elas Se percam Na praia Bem É tão esperado Dela não participar De um evento Como esse Na verdade Ela que planejaria Totalmente esse tipo de coisa Mas não dá pra fazer nada Aparentemente Ela não estava Se sentindo bem Ramento muito Atrapalhar vocês Mas Por que a Ryoko Chorava? Por que vocês Estavam se perguntando isso? Não é como Se a gente Soubesse Mas Se ela estava Correndo pra longe Da praia E chorando Então Tem algo errado Ei Ei Por que foi Que vocês chegaram Aqui tão de repente? Ah Kazushi Gritou de repente E o que ele estava olhando Estava Perto da entrada Do restaurante Quando eu me virei Não Rua Muito obrigado Danganopaxi Hã? 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 Eu não consegui me impedir De olhar como um idiota É Ela está de mochila Em vez de trazer Mestre para todos Eu trouxe Ace-cream Oh Não é como Eu vou Colar Mas Ace-cream É completamente Diferente De almoço Eu não Acho que Ele pode ser Usado Como um Substituto Mica What the fuck Ela 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 trouxe Sorvete Para vocês Essa Bela Dama Trouxe Sorvete Para vocês Meu Deus Achei que é perfeita Cara Ela trouxe Sorvete É gata Para caralho Trouxe também Um jogo De tabuleiro Coitada Cara Eu literalmente Trouxe tudo Para nos divertirmos E vocês Recusaram Ah Não Eu jogo Com você E tomo Todos os sorvetes Dashiaki Mas Como eu devo dizer isso Ah Ela não é muito Fofa Tira os olhos Dashiaki Por favor Alguém normalmente Estão quietos Usando um biquíni Usado Deixa a gente Um pouco animado Certo Eu não sei De nada Foi o que eu disse Mas Meu batimento cardíaco Na verdade Estava ficando Cada vez mais rápido Sério Cara Não achei Que os Dashiaki Fossem Tão grandes Assim O que aconteceu? Grandes Meu Deus do céu Cara Olha Eu não disse nada Foi o Hasmi Ele é um pervertido Sabe O que? Eu não sou O que você está dizendo Cara? Quero dizer Eu só tenho olhos Para a senhora e da Sônia Eu sempre sonhei Isso É que uma mulher loira Desde que eu era criança Ah Bom pra você O tamanho é um pouco pequeno Mas esse foi o único biquíni Que me serviu Eu não pareço bem nisso Não Você não parece bem Você parece Uau Nisso Parece ótimo Então eu estou feliz Eu acho Vestir num biquíni É super audaz Você ganhou tantos bônus Por usar um biquíni branco ainda Meu coração não está apenas batendo Estou batendo Isso praticamente como um babunt 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 É provavelmente um ataque cardíaco Puff Yo Eu Estava esperando Ouvimos uma voz Quando a porta do restaurante Se abriu lentamente E a pessoa que passou por ela Foi Uau Wait What the hell Hey Desculpa Estar vocês esperando O que? Akane? Por que você está Que? Akane O que aconteceu com você? Oh Não é esse o problema O problema é Tua cabeça Akane Exatamente Só pode estar brincando Comigo Por que ela tem que fazer isso? Ah cara Tá bom Ok É Meu Deus Akane De qualquer forma Você precisa se tratar E você também precisa esterilizar Essas feridas Akane Por favor Venha comigo Com um comportamento Excepcionalmente forte Mikann puxou Akane Para o banheiro É por isso que ela é A super corregião enfermeira Bem A Kane vai ficar bem Se deixarmos isso com ela O que? Que tumulto é esse? Ok Ah Quem é dessa vez? Não Holy Mano do céu Ah Eu só estou Vendo os detalhes Da porta ali Ela Kazuichi Por que vocês estão aqui? Você não está respirando bastante Eu só fiz um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Você Três horas What the fuck Perro Exatamente Ah De uma isla Ah Mas eu não posso encontrar Outra isla Parece que pode ser difícil Deixar essa isla Se você não viu alguma coisa Depois de três horas É mais do que difícil É impossível Sim Isso pode ser verdade Ok Gente A Peku Peku Também está na lista Ei Ajme Ah Que foi Não posso apreciar mais o pão Uma mulher com cabelos molhados E penteados pra trás É muito bom também Hã Kazuichi Você só pode ter olhos pra Sony O resto deixa comigo E esse corpo Cara É Muito obrigado Por mostrar de novo o jogo Cara Meu Deus A Ibuki é perfeita Ibuke Accepta essa challenge Com a poder De tecnologia Time To pump These puppies Full of silicone Não Por favor Você é perfeita Assim Ibuke Eu juro Enfim Parece que quase Todo mundo Está aqui E já passamos Dez Quatro horas Então Só quem falta é Ai meu Deus Você é agora Meu Deus Ah A senhora da Sony Está aqui Ele Dobrou a emoção Tudo bem Que tipo de biquini sexy A senhora da Sony Está vestindo Não 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 Só nesse Muito Não Eu estou sem arca Entendo Uma roupa de mergulho Ei A senhora da Sony Tem uma pele Bonita e branca Mas aquela roupa Apertada dela É demais Exatamente como Eu esperava Uma princesa De raça pura Esse cara Ele Se recuperou Muito rápido Acho que ele Não liga No fim das contas Porque vocês Dois estão aqui A cara dela De Eu não convidei Vocês Eu responderei Isso Senhorita Sony Eu vou Ser bem sincero Aqui Se vocês Vão a praia Por favor Nos deixem Acompanhá-las Bem Isso Originalmente Deveria ser Apenas para garotas Para fortalecer A nossa amizade Feminina Você não pode Fazer uma exceção Por favor Tudo bem Não é como Se houvesse Algum problema Mesmo que Há de alguns garotos Você está certa Eles vieram Até aqui Seria ruim Se nós Expulsássemos Eles agora Senhorita Sony É tão amável Tudo bem Agora está decidido Então vamos Em frente Mas as feridas Da cânia Estão sendo tratadas Cale-se Ah, como eu ficar Esperando aqui Eu olhei na frente Para preparar as coisas Ah Tá Eu vou arrumar Um guarda-sol E preparar as bebidas Eu prometo Que vou dar Tudo de mim Para que Todo mundo Se divirta Com uma quantidade Anormal de entusiasmo Ele saiu correndo Da lanchonete Ahm Oi, Chucky Ah Eu estou cercado Por garotas De trajes de banho Sou um pouco Embaraçoso Eu deveria ir Ajudar o casete também Assim que dei Minhas esculpas Eu corri para fora Da lanchonete Quase como se eu estivesse fugindo Eu entendo você, Raj Eu não aguentaria também Ficar numa situação dessas Ahm Bom Foi na praia que ele foi, né? Meu Deus, cara Esse episódio vai dar Muita vida Ahm Ahm Aquela Campainha agora Será que Não Não What the fuck Não Só pode estar zoando Não Um corpo Isso é mentira É impossível Não Alguém Só pode estar zoando Alguém Come aqui Não Essa definitivamente foi a voz do Kazushi Parece que ele está Por perto Holy shit Por favor Não me diz que Isso é verdade Calma Tem alguém O Kazushi está aqui Não Ele só pode estar dentro dessa casa Não é Minha nossa, cara O grande Kazushi Eu realmente ouvi ele vindo daqui Não Por que eu estou nervoso Não há razão para eu ficar nervoso, não é? Um anúncio de descoberta de corpo Não há como eu acreditar nisso Eu não vou acreditar Não tem como eu acreditar Quem acreditaria em algo assim? Ai meu Deus Quando eu levantei minha voz Eu entrei rapidamente na casa de praia Não 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 Eu não Vou Acreditar No momento que eu entrei Na casa de praia Essas palavras Impiedosamente quebraram-se em pedaços Não 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 Amahiro Se Tudo isso Fosse um sonho Quando foi que eu Quando foi que eu comecei a Sonhar Se isso É a realidade É a realidade Porque a Mahiro Está coberta de sangue no chão Ela não conseguia Entender nada do que estava na minha frente E eu não conseguia Acreditar em mais nada Eu não conseguia Deve ser Deve ser Obrigado.